A alegria da nossa Planeta Péia são 19 brinquedos motorizados, ciclísticos e bonecos gigantes envolvendo a participação de até 200 Planeta Péistas por apresentação. Aí o fundador da alegria dos brinquedos, como é que veio essa inspiração? É há 31 anos atrás. E aí esse mundo da alegria que é o Planeta Péia hoje. Os garros da Planeta Péia são 19 e ao longo da Rua da Linguiça, a Rua 15 de Novembro, pelo seu traçado sinuoso, recebe esse nome. Ao longo do trajeto vai descontraindo o público. Mas não se limitam somente aqui a Blumenau não, já que a Planeta Péia já é internacional. E alegra festas germânicas em outros países da América, mas também da Europa. E obviamente representam a alegria da Oktoberfest, que celebra todas as cores da tradição. E no destíbulo oficial, obviamente, que os carros também representam a economia da cidade. Aqui, os cristais de Blumenau, tão famosos no mundo inteiro. Um ritual de beleza e de arte que encanta pessoas no mundo inteiro. E saem daqui da cidade mostrando o potencial econômico da produção artesanal da nossa linda Blumenau. Já viu um porco móvel? É o Shining Vargas. Esse carro aqui, que é o carro do porquinho, foi criado para preservar a tradição gastronômica baseada na carne suína e na linguiça de Blumenau. Uma iguaria tão típica da cidade, Prosit, que faz sucesso no Brasil inteiro. E também aqui, claro, na tela da TV Catarina, a nossa band, Prosit. A bondepeia, a atração cedida pela Planeta Peia, para homenagear, durante os desfiles, a 35ª edição da Oktoberfest, entidades assistenciais da nossa cidade. É tão lindo ver os nossos estudantes, nossos alunos da APAI, aqui na Rua 15 de Novembro. Porque desperta em todos nós a necessidade da inclusão de todos os cidadãos. E depois os carros da Planeta Peia, obviamente que a multidão já invade a rua 15 de Novembro. E daqui partem para os salões da Vila Germânica, onde acontece a efervescência da festa. Vila Germânica, que faz sucesso no Brasil inteiro, que faz sucesso no Brasil inteiro.